O Diogo está aqui hoje me dando uma moral, vamos fazer aqui um roupeiro, um guarda-roupa de duas portas, duas portas de correr e eu vou mostrar para vocês aqui, de repente alguma dificuldade que algum colega de profissão possa passar no dia a dia na sua marcenaria aquilo que de repente a gente achou necessário adaptar segundo o nosso ambiente, segundo a nossa realidade profissional Então aqui, só para vocês terem uma ideia, estão as peças maiores do roupeiro, que no caso seriam duas laterais, uma divisória e a base e o tampo O Diogo já está ali posicionado para que? Nós vamos desmontar o nosso item principal aqui, que seria o que? Deixa eu tirar aqui, seria essa peça em MDF, essa peça em MDF é o nosso item principal aqui, para no caso auxiliar no corte da chapa Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa peça que está guardada aqui, vou te ajudar Diogão E vamos fazer a montagem aqui nessa esquadrejadeira, lembrando que eu fiz duas furações, tá certo? Tem duas furações ali, que auxiliam na montagem, beleza? Aqui o Diogo já até tirou uma borboleta e estava travando E basicamente nós utilizamos, não são quatro ou cinco parafusos? Quatro Quatro parafusos com borboleta, olha só Quatro Depois a gente utiliza aqui um pedaço de empreste de 6 milímetros só para poder ficar mais suave o carrinho correndo, o carrinho principal correndo junto com o carrinho suviado, certo? Então, vai funcionar dessa forma aqui. Então, agora com a mesa montada, como eu falei para vocês, tem dois furinhos aqui. Parafuso, no caso, o parafuso 516 Phillips. Por baixo aqui, eu tenho a furação com a borboleta. Esse furo aqui, basicamente, ele não tem nada a ver com a montagem da peça aqui. É só para poder guardá-lo, tá bom? Só para poder apoiar naquele parafuso para poder guardá-lo. Aqui, no caso, temos uma estrutura reforçada do pé em 15 milímetros. Essas rodinhas, elas só correm para trás e para frente. Esse compartimento aqui é só para poder guardar os parafusos para depois não perder. Aqui, no caso, nós temos também os mesmos parafusos que servem para a mesa da espadrejadeira. É o mesmo parafuso que é utilizado para cá, para você não ter que ficar procurando parafuso. Usou eles ali, guardou aqui dentro, está resolvido o problema. Colocamos duas cavilhas. Essas cavilhas não estão com cola, tá bom? Duas cavilhas para poder ficar mais fácil a montagem. E aqui, no caso, utilizamos um trilho de porta de correr desse mais simples. Coloquei aqui, no caso, dois taquinhos de MDF com uma dobradiça. Uma guiazinha em MDF para poder correr aqui dentro. E aí, no caso, o trilho não vai até o final. Por que ele não vai até o final? Eu coloquei esse trilho com a dimensão que eu não consigo cortar com a minha mesa original da espadrejadeira. Então, ele só é utilizado em dimensões maiores que a mesa original da espadrejadeira. Então, ele fica dessa forma aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Cortar peças com mais de dois metros na espadrejadeira utilizando esse carrinho de apoio feito em MDF. O Diogo hoje ficou mais responsável para os cortes. E eu tentei, da melhor forma, demonstrar para vocês através da filmagem. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Seja no Instagram, no Facebook, nos grupos onde você participar. Vou deixar o link para vocês, da página do Facebook, do Instagram e também da planilha orçamentária de marcenaria. Se você não conhece, vou deixar aí a descrição também do vídeo para você conhecer.